Aqui onde eu gero a aplicação Android Aqui eu tenho a versão mínima do Android Eu estava tendo um problema Entrei no meu diretório onde está instalado o Android Eu vou executar o SDK Manager Então aqui tem todas as minhas autorizações do SDK E tem alguma coisa para instalar Aqui tem minhas versões E aqui eu tenho o Android 4.0 Para mim não estava instalado isso aqui Então não estava funcionando Então eu tenho que marcar aqui E fazer a instalação do pack É isso aí, mais uma dica Valeu, até mais